Eu estou aqui nessa que foi a maior carreata de Fuscas de União da Vitória até agora Foram mais de 100 carros Fiquei sabendo hoje Aí preparei rapidinho Fui correndo lavar minha casquinha Pra ficar bonitinha Tem uma Fusca? Sim, ele tem a carcaça e o motor de Fusca A montanha é um pouco mexida Envolvida pra andar no mapa Tem toda a carcaça que estão modificadas Tem um visual todo off-road E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que foi a carreiração? Superou as expectativas, nós estávamos esperando em torno de 35, 40, no máximo 50 carros. Tivemos aproximadamente 100 carros e não tivemos tempo de contar, mas com certeza mais de 100 carros. Então foi um sucesso, superou realmente as expectativas. Ano que vem a gente quer fazer um evento cada vez melhor, com certeza. Música Essa é a nossa primeira cacata. Já teve outras revendas que fizeram, a gente pegou essa ideia. E é o primeiro evento que a gente está fazendo. E começamos aí com chave de ouro. Muitos carros, um sucesso realmente evento. Então, nós planejamos com nossos funcionários, que colaboraram muito, fazendo as inscrições. A nossa agência de comunicação também fez um trabalho muito bacana. Outdoors, divulgação de flyers, divulgação nas rádios também. E também aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer as polícias de Porto União e União da Vitória. E também a Prefeitura Municipal, as polícias que fizeram um trabalho sensacional de organização para a realização desse evento. E com certeza foram peças-chave para isso. E no mais, nossos funcionários também foram brilhantes, realmente se enganjaram na ideia, tomaram como si. E esperamos aí que o ano que vem seja maior ainda. Música